Alô Brasil, estamos de volta com Igor Silveira cantando, obrigado pelo bolo, viu meu amor? Muito obrigado, beijo. Que é pra eu ficar ouvindo, quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saia voando, obrigado boiadeiro, que Deus vai lhe acompanhando, pra aquele sertão lá fora, velho, eu te atocou. Cadê o barulho? Dois caminhos nessa vida, muito espinho eu encontrei, mas nem um calor mais fundo do que isso que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei, dentro da porteira fechada, um penino no amistre. Abrirei meu cavalo no ranchinho beira-chão, vi uma mulher chorando, vim saber qual a razão. Boiadeiro veio tarde, olha a cruz no estradão, quem matou meu filho foi boi sem coração. Lá para as vandas de ouro fino, levando o gado selvagem, quando olho pra porteira até vejo sua imagem. No seu randido tão triste, mas parece uma mensagem, daquele rosto trigueiro desejando comigo aviar. A cruz no gado estradão, do pensamento não sai, eu já fiz um juramento que não esqueço jamais. Nem que o meu gado estoure, eu preciso ir atrás, nesse pedaço de chão, penante eu não toco mais. Sucesso! Sucesso! Nem de mim se despedir. Padre, eu me chamo Cecília e hoje é o meu aniversário, gostaria de tirar uma foto com o senhor. Quem que é a Cecília que está de aniversário? Depois nós vamos tirar, viu amor? Outro, Padre Alessandro, por favor, realiza um sonho da minha irmã, mande um beijo pra ela, o nome é Carinta. Ela está aqui. Larinta, Carinta, parabéns, parabéns não, é só um beijo, um beijo. Pronto, depois nós tiramos uma foto junto também. É, deixa eu ver, ah sim, deixa eu falar das redes sociais. Ó, deixa eu aproveitar a oportunidade pra falar com vocês sobre isso. É, a cada dia que passa, está aumentando mais o nosso, o número de seguidores no nosso Instagram. Eu estou muito feliz, cadê o câmera por favor aqui? Eu estou muito feliz, porque nós começamos o Instagram há pouco tempo. E é um detalhe muito importante, que eu gosto de falar, é que nós não temos nada patrocinado. O que é patrocinado? Tem gente, tem vários artistas, que compram o número de seguidores. É, então isso chama-se patrocinado. Não é isso, maestro? É assim que funciona, né? É. Também estou falando uma bobagem aqui, foi o que me passaram. Não é? Tem muita gente que pode comprar. Eu não tenho dinheiro pra comprar seguidores. É. E aí, o que acontece? Quando você compra, você compra um mail, né? Ou seja, vários nomes, vários endereços, você corre o risco da pessoa entrar e depois sair. Nós temos aqui 345 mil seguidores, que são 345 mil pessoas, que entraram no nosso Instagram e começaram a nos seguir espontaneamente. Então, eu quero agradecer esses 345 mil seguidores e dizer que tudo o que acontecer com o padre Alessandro Campos, tudo o que acontecer comigo, oficialmente será publicado aqui. Tudo o que tiver de nota, de matéria, que não esteja aqui no meu Instagram, arroba padre Alessandro Campos, não dê atenção, não dê ouvidos, não acreditem. Por quê? Porque, quem que está respondendo? O Tiago Baterista já mandou mensagem aqui. É, eu estou levando, olha lá, ele respondeu a história, olha aqui. Está vendo? Ele tirou uma foto minha agora, aqui, estourando a bexiga. Fio do ano, quem mandou você? Que calor. Fia da mãe, deixa ele, ele bota eu estourando a bexiga aqui, olha aqui, olha o que ele fez comigo, olha. É. Você não está trabalhando não? Miserável. Ah, o Siris, linda reflexão. Esse aqui, como é que chama isso aqui? Direct, né? Que a pessoa manda aqui a mensagem. É só eu que leio essa mensagem no direct? Outra pessoa não lê. Quer ver lá? Até, Arlete mandou também aqui, lindo o programa. É, Silveira alguma coisa? Que isso aqui é programa, esse menino canta muito bem, parabéns, falando do Igor Silveira. Sem o chapéu ficou bom o seu cabelo. Muito obrigado. Bom, para você então seguir o padre Alessandro Campos, é só você entrar no arroba, padre Alessandro Campos. Já aumentou para 346. É só um pouquinho que eu falei, já aumentou mais mil seguidores. Vamos aplaudir. Obrigado pelo carinho. E mais uma vez, quero falar para vocês. Quando vocês quiserem saber de todas as informações oficiais, estará no meu Instagram. Tudo que estiver fora do Instagram é mentira ou fofoca. Está certo? A partir de hoje, vocês me ajudam? Vão seguir e vão acreditar só em mim, está bom? Vamos para o comercial e voltamos já, já. Segura! Que é para a minha companhia. Sou um caba. Legenda Adriana Zanotto